Ai, caralho, agora eu tô de francês, chate Chate, agora é online com francês, se eu perder é porque eu sou ruim mesmo, hein É isso Caralho, francês contra inglês Mano, agora se eu perder eu vou... Nossa, cara... Não, mano, no fundo, existe um lado meu que é perder Porque o cara tá de ingleses, mano Então, tipo assim, agora se eu perder Eu vou entender qual que é o meu problema com esse jogo Agora, agora, mano, eu chorei até agora Por causa dos ingleses, e agora eu tô com os francês OP jogando contra o maluco que tá jogando de ingleses Quer dizer, o cara pode ser muito melhor que eu E ganhar e tudo mais, mano, mas aí fodeu Porque aí eu perco todos os meus documentos Não, burro, 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 burro Já comecei a fazer uma cagada, né Não, não, se eu perder agora, velho, sério Sério, 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 aí eu vou ficar... Nossa, caralho, eu vou ficar muito... Ah, o mercado aqui Vem cá, eu não achei ouro Tem uma mina de ouro ali, tem uma mina de ouro aqui, beleza Na verdade, mandei mal, né Tá acontecendo? Caralho, mata o lobo, mata o lobo Mata o lobo Hum, tem uma mina de ouro gigante ali atrás, caralho Vai, caralho Mata esse lobo aí, porra, tá atirando Tá cachorrinho do mato do caralho Matou, vai, bora Bora explorar, vai Pontezinha, local sagrado Rio dividindo o mapa Toco de ouro aqui Isso aqui é um lugar do mapa que eu queria pegar pra mim, hein E não é difícil, porque se eu fechar um murão aqui nesse rio É uma ideia, hein, senhores Quer dizer que é uma ideia O problema é que se o cara vier por esse meinho aqui, eu tenho um problema Mas se ele não vier Tem uma ovelha aqui, ó Mais um local sagrado Nossa, são quatro locais sagrados Meu amigo Hum, o rio divide em vários aqui Agora que entendi Tá Mais uma honretada, vai Tá Escolhe o cavalaria, obviamente E vamos começar a apocar ele já Vai Puta que pariu São duas ilhas Mano Era por aqui a ovelhinha, né Vou precisar de uma segunda ovelha, mano Na verdade já vai apertar o jogo aqui pra mim, chat Tem uma área de caça muito longe pra lá O que eu posso começar a fazer é fazendas, né, mano Tem dois aqui, já vou fazer uma, duas Puta, não é o que eu queria, pra ser muito honesto Mas também tudo bem Caralho Tá Puta, mentira Ah não, tudo bem Ah não, tudo bem, tá tranquilo Não dá tempo Preciso grandar a comida, mano Senão vai dar merda Aumenta a taxa de coleta dos aldeões em 15%, aumenta a capacidade de carga em mais 5 e a velocidade em 15 Comentar os dois, mano Vou fazer um quarto, já vai dar pra encher o saco, mano Preciso fazer um barraco de guerra, um barracão de guerra Bastante gente pegando comida, mano Preciso de mais gente pegando madeira Ah, eu preciso, era dos castelos Tá É o que eu preciso Na verdade não, na verdade não, na verdade não, na verdade não Pode fazer mais um campo de arqueiros E eu vou começar a botar pressão, velho Beleza, tá indo todos os recursos, menos pedra Eu não quero lanceiro, eu quero o militarzinho aqui, mas pra isso eu preciso subir o nível Caralho A gente vai pensando, na verdade eu já vou começar a fazer Mano, tem um, dois, três locais sagrados O quarto tá aqui no canto Putz, o quarto é impossível porque tá muito colado na base dele Então ganhar por local sagrado não é a melhor das minhas ideias, não Ha, eliminou Ah, manos O cara quitou O cara quitou O cara quitou O cara quitou Quando ele percebeu Mano, ó, eu mandei essa tropinha aqui, certo? Eram quatro cavaleiros Uma porradinha de soldado, de infantaria E uns besteiros Mano, o cara não consegue O cara não consegue reagir, mano Rapaz Chama pra acordar todo mundo Vamos ver, vamos ver se o Bessama vai empentelhar muito Nossa, a gente jogou num mapa bem parecido com esse aqui Só que era outro Nossa, a gente jogou nesse mesmo mapa Ué Caralho, ficou igual o mapa Acho que os seeds repetem bastante, né mano Se ele me convocou porque ele quer me humilhar Ou se ele só queria jogar um xuzinho honesto mesmo Veremos, veremos Descobriremos, hein Nem ferrando Sai, Blesma Sai Sai, desgraça Ai, o boneco dele tem flecha Ah, então vamos pra porrada Foda-se Vai que ele tem flecha Vai Machada ele Machada, machada Olha, que chato, mano Então Cavalaria de longo alcance e leve Os caras já começam com um boneco chatíssimo Ah, faltou ouro Me nem fudendo Agora vai E aí, Pedrazão Meu irmão é ruim, será? Será? Na última perdeu porque não murou as entradas Se eu falar que você tá mentindo Eu tô mentindo Esse é o papo Assim, na verdade eu perdi Porque o cara cresceu horrores pra cima de mim, né Mas sim Também Podia ter melhorado as minhas situações Se tivesse murado as entradas Mas, né Foi mais do que isso também Vai E aí E aí E aí E aí E aí Puta que aparel Sempre o dedo de cabeça da comida, né, guys? Nossa, que presente Nossa, que presente, velho Caralho, é uma ovelhaça Vamos dar uma pocadinha? Caraca, o YouTube recomendou PUBG solo Caralho, não é muito normal, não Papo reta 1, que não é muito normal, não Mas fico feliz A não ser que você assista muito PUBG E aí você gosta de algum conteúdo meu Aí acho que o algoritmo pode até falar Ah, quem sabe? Fechou Começar a machucar Economia do Blaise Minha Que ela é linda Sabe que me tem na mão O que é isso? Olha, safado Safado Descobri um outro centro urbano ali Safadíssimo Safadíssimo E eu dando mole aqui Num pano mais Ai, ai Essa foi boa Safadíssimo Safadíssimo Deixa eu ver qual o grau de dano que eu consigo mandar nisso aqui. Se ele me matar antes de eu destruir. Vai. Pode recuar, pode recuar, pode recuar, pode recuar. Vai, 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 vai. Recuar, 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 foge, 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 foge. Que fudeu, foge, que fudeu. Vira, 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 vai, 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 vai. Chega, chega, sai, vai, vai, vai. Pega os vendedores, boa. Pega os coletores, pega os coletores. Golpes na economia do plasma. Oi, gente, e aí, vamos trabalhar, todo mundo? Então tá bom, hein. Precisa de gente pro ouro Fica dois aqui, eu preciso de gente pra comida também Mas eu vou dar um grauzinho no ouro agora Hum, fudeu Agora acabou a comida de vez, mano Mas eu vou dar um grauzinho Curto de recurso, guys Não deu muito recurso ainda Também, né? Não parei não, beleza Não parei não, né? Hum... Puta, que da hora o centro Da cidade do... dos mongóis É mongóis, né? Vocês sabem da população? Eu acho que eles conseguem Se mover, velho, que irado Distrai um minuto, né, mano? Não parei não, né? É... Tá me destruindo, perdi Acho que esse é o único centro que ele tem Não, ele tem dois marcos Ele tem esse aqui mais um Nossa Olha, ainda bem Porque eu me enrolei com os recursos de novo, né Vai ser sorteio, vai ser sorteio Fabricião, obviamente Belezinha, muito obrigado pela partida Os franceses são quebrados É muito chato Essa tropa desses cavaleiros Não dá, mano Não sei, a gente tem que aprender como ponteira isso Não tem como Jogar contra os franceses Eles acabam com o jogo, mano